Gente, então vamos lá. Primeiro lugar, gente, uma boa tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos, vamos fazer uma live hoje desenvolvendo aqui o assunto de geometria espacial. Nessa live aqui abordaremos especificamente o assunto troncos, que é um assunto aí, gente, que muitos alunos têm dificuldade, mas é um assunto que a gente vai destrinchar aqui, com certeza, durante esse período de live que nós vamos fazer no máximo de uma hora, você pode ter certeza que você estará muito bem preparado em relação a esse assunto. Beleza? Vamos lá? Então, primeira coisa, gente, olhem só, por exemplo, a primeira questão que nós iremos resolver aqui, deixa eu ficar nesse cantinho de cá, uma questão aqui da escola naval, exige bastante uma questão da escola naval, porque é uma questão aí de escola militar, e nós vamos ver o volume daquele sólido ali. Gente, o volume daquele sólido ali, ele é, deixa eu aparecer tela cheia aqui para vocês novamente, tá? E explicar para vocês o que é o tronco, né? Olha só, aqui eu peguei, no caso, eu tenho aqui um tronco de um cone. Por exemplo, se eu pegar o cone e nós fizermos aqui, nesse cone, uma secção, é um cone, né? Aqui de frente, ó, então se nós fizermos um corte nele, uma secção paralela à base, nós vamos ter na parte de baixo o que nós chamamos de tronco de cone. Reparem, nós temos um círculo aqui, ó, que é menor, e o círculo aqui embaixo que é maior, então nós temos dois círculos, duas bases com raios distintos, beleza? Então nós temos aqui um tronco de cone, ele é originado através da secção de um cone, perfeito? Agora, se nós pegarmos, por exemplo, uma pirâmide, peguei, por exemplo, aqui uma pirâmide base quadrada, tá? Essa pirâmide aqui, ó, de base quadrada, se nós fizermos um corte nela, também, tá, gente, é necessário que o corte seja paralelo em relação à base, tá? Tá pegando reflexo ali, ó. Então o corte aqui, ó, paralelo em relação à base vai originar, no caso, o tronco de uma pirâmide. Olha só, aqui nós temos um quadrado menor aqui na parte superior, um quadrado menor na parte inferior, esses dois quadrados são de tamanhos diferentes e eles são paralelos, aqui nós temos um tronco de pirâmide, beleza? Então isso aqui que nós vamos estudar, ó, tanto o tronco de cone para essa aula, como o tronco de pirâmide, beleza? Certinho? Então deixa eu sair novamente aqui da frente e nós vamos ver primeiramente essa questão aqui da escola naval, vamos ver o enunciado, essa questão aqui é bem direta, anote tudo, tá, gente, porque você vai ficar, entendido em relação a esse assunto só vendo essa aula aqui, pode acreditar, tá? Então vem comigo aqui, ó, vamos ler essa questão, tirar aqui as informações necessárias, tá, que são as seguintes, então vamos lá, olhem só, questão da escola naval, a marinha do Brasil comprou um reservatório para armazenar combustível com o formato de um tronco de cone, conforme a figura abaixo. Qual é a capacidade, ou seja, o volume, né, em litros, olha que importante aqui, gente, ó, em litros desse reservatório, abaixo nós temos aqui as alternativas. Gente, como é que a gente vai abordar uma questão que envolve troncos? Eu sempre ensino de uma maneira que não terá exceção, não tem exceção em relação à questão de troncos, tanto para tronco de cone, que é esse caso aqui, como para tronco de pirâmide. Sempre partir para semelhança. Ferreto, como é que você quer dizer em relação à semelhança? É isso que eu vou explicar, tá? Vem comigo aqui, ó. Então imagine a seguinte situação, por exemplo, aqui, gente, nós temos um tronco de cone, porque aqui na parte superior, ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó, na parte superior, nós temos aqui, ó, uma circunferência maior, tá? E essa circunferência maior, se nós trouxermos aqui assim, ó, ó, mais ou menos aqui assim, a gente vai ter aqui em azul um cone completo. Nota que essa parte de baixo não existe, então nós vamos ter justamente o tronco de cone. O que nós vamos fazer aqui, pessoal, é justamente uma semelhança de triângulos, tá? Então a saída para resolver troncos de pirâmide e cone é através de uma semelhança de triângulos. Coloquei aqui, ó, em laranja um triângulo maior e aqui assim um triângulo menor. Vamos ver o que a gente já conhece aqui. Olha só, se fora a fora, aqui, ó, disse que vale 10, vocês concordam comigo, por exemplo, que este raio aqui, ó, este raio aqui, ele é exatamente igual a 5, fechou? E aqui embaixo, ó, se fora a fora é 6, concordam comigo que este raio aqui, ó, é exatamente igual a 3, fechou? Beleza? Ó, nós temos que este comprimento aqui, ó, ele vale 10 e agora a gente tem total condições, por exemplo, de encontrar quanto que vale essa altura maior aqui, ó, altura maior, ou seja, a altura do cone. Vou chamar aqui, por exemplo, de H. Aí nessa situação aí, pessoal, o que nós vamos fazer é uma semelhança de triângulos. Olhem só, nós temos 5, 3, 10 e o H. Podemos fazer a semelhança. Feito, como é que a gente faz semelhança, gente? Acompanha aqui o raciocínio, tá? Vem comigo aqui, ó, e nós vamos ter o seguinte, por exemplo, em relação ao triângulo maior, tá? Nós temos um triângulo maior, eu vou destacar novamente para vocês, que é esse triângulo que está em verde aqui, ó, tá? Em relação a esse triângulo maior, a gente vai ter que a sua altura é o H, vamos colocar aqui, ó, e está para a base desse triângulo maior, que é o raio do cone maior, ou seja, está para o 5, tudo bem? Agora, em relação ao cone, ao triângulo menor. Feito, onde é que está o triângulo menor? É esse pequenininho que está aqui embaixo, ó, esse pequenininho que está aqui embaixo. O que nós temos aqui, gente? Olha só, a altura desse triângulo menorzinho aqui, pensa o seguinte, se o total é H e aqui em cima nós temos 10, você concorda comigo que essa altura que nós temos aqui embaixo é o total, que é o H, menos essa altura que nós temos 10 aqui em cima? Então, a altura desse triângulo que está aqui, ó, é H menos o 10, está para o raio dele aqui, ó, que é o valor 3, tá? Então, o que eu fiz ali, gente? Eu fiz o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui assim, parece aqui nesse cantinho. Eu peguei a altura maior que é o H, está para o raio do cone maior que é o 5, assim como a altura do cone menor que é o H menos 10, está para o raio do cone menor que é o 3. Fizemos aí uma semelhança de triângulo, repara que nessa equação que nós acabamos de gerar, nós vamos descobrir quanto é que vale a altura do cone maior, beleza? Então, vem comigo aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, fazendo aqui a multiplicação cruzada, nós vamos ter então esse 5 multiplicando todo esse numerador, 5 vezes o H, teremos 5H, 5 vezes o menos 10, isso aqui é menos 50, é igual a 3 vezes o H, teremos 3H. Agora, esse 3H aqui, ó, vai lá para o lado esquerdo com sinal negativo, 5H menos 3H, ficaremos com 2H. Esse menos 50 vai para o outro lado, fica 50. Conclusão, é 50 dividido por 2, a altura do cone maior, então, vale 25, no caso, 25 metros. Feito, por que que tu está fazendo tudo isso? Gente, nós vamos calcular o volume do tronco. O que que seria o volume do tronco, gente? É uma diferença de dois cones, é o volume do cone maior, tá? Que tem a altura H igual a 25, que nós acabamos de descobrir, menos o volume do cone menor, que é aquele conezinho que está lá embaixo, que a altura é H menos o 10, portanto é 25 menos 10, aquele conezinho lá embaixo, a altura dele é 15, beleza? Então, essa diferença desses dois volumes, o cone maior menos o cone menor, vai dar o volume do sólido. Gente, volume de um cone é um terço, né, que multiplica a área da base vezes a altura, ou simplesmente a área da base vezes a altura dividido por 3, beleza? Quando o sólido for ponte agudo, seja ele uma pirâmide ou seja ele um cone, a gente sempre vai fazer o que, gente? Para calcular o seu volume é a área da base multiplicado pela altura e divide por 3. Então, se for ponte agudo, ó, pontinho aqui, ó, tem que sempre dividir por 3, beleza? Então, a diferença dos dois cones vai dar o volume do tronco, beleza? Vamos lá? Então, vem comigo aqui, ó, e nós vamos ter então o seguinte, então o volume, vamos escrever aqui, ó, do tronco é exatamente igual ao volume do cone maior menos o volume do cone menor. Chamei aqui de Vzão e coloquei Vzinho, tá? Então, o volume do tronco será o quê? Volume do cone maior é um terço, tá? Que multiplica a área da base, que é πr². Olha só, gente, o cone maior, a área da base é justamente esse círculo que está aqui, ó, tá? Então, será π vezes o raio, que é o 5, elevado ao quadrado, vezes a altura do cone maior, que é o Hzão que nós descobrimos aqui, ó, que é 25. Pronto. Menos o volume do cone menor, gente, o volume do cone menor é esse conezinho que está aqui embaixo, ou seja, é um terço, não esqueça de um terço, tá? Que multiplica o π vezes o raio, olha o raio ali, ó, 3 elevado ao quadrado, né, πr², vezes a altura do cone menor. Essa altura aqui, gente, será o quê, gente? O H que nós descobrimos que é o 25, menos o 10. 25 menos o 10, teremos, então, a altura do cone pequenininho, a altura aqui é 15, tá? Vamos fazer essa continha aqui, ó, teremos, ó, 5 ao quadrado é 25, 25 vezes 25 dá 600 e 25, não esquece do π, dividido por 3, menos, olha só, 3 ao quadrado dá 9, dividido por esse 3 fica 3, e 3 vezes o 15 teremos ali, ó, 45π. Bom, o que nós poderemos fazer aqui, ó, tirar o mínimo múltiplo comum. Lembrando que se aqui não aparece nada no denominador, nós vamos ter o valor 1. Então, olha só, 3 dividido por 3 dá 1, vezes 625π, teremos 625π, menos, 3 dividido por 1 dá 3, vezes 45, isso aqui dá 100, 135π, beleza? 625 menos 135, isso daqui, gente, é exatamente igual a 490, então, 490π dividido por 3. Aqui está, então, o volume do tronco, tá? No caso do tronco de cone. Agora, pessoal, repara o seguinte, ó, nós não temos resposta porque a pergunta é a capacidade em litros. A gente sabe que para nós calcularmos o volume em litros, sabendo que a resposta aí está em metro cúbico, a gente sabe que um metro cúbico, a quantidade em litros é de mil litros. Então, para passar metro cúbico para litro, basta multiplicar por mil, beleza? Então, vem comigo aqui, ó, bem tranquilinho. Vamos pegar esse valor aqui, ó, e vamos multiplicar por mil. Mil, gente, é a mesma coisa que 10 elevado ao expoente 3, tá? Então, olha só, nós vamos ter 490 vezes mil, isso aqui é 490 mil. Agora, reparem como é que estão as respostas aqui, ó, está aparecendo potências de 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que 49 dividido por 3. Agora, olha só, este zero aqui é como se tivesse um 10. 10 vezes mil, isso aqui dá 10 mil, ou seja, 10 mil é a mesma coisa que 10 elevado ao expoente 4, isso aqui vezes o pi. Reparem que essa resposta aqui, gente, nós encontramos 49 sobre 3 vezes 10 elevado ao expoente 4, aqui, ó, na letra D, de Dinamarca. Letra D, então, nós encontramos aí essa resposta. Beleza, gente? Certinho? Então, vamos conversar aqui rapidinho uma situação. É, deixa eu ajeitar aqui minha toalha. Olha só, sempre, tá? Sempre, eu sugiro que você faça questões que envolvem cone, tá? Tronco de cone ou tronco de pirâmide, na verdade, sempre comece pensando em uma semelhança, tá? O que a gente fez foi a semelhança do triângulo que está lá dentro, no caso aí dessa figurinha? Esse triângulo aqui, olhem só, aqui, aqui, aqui e aqui. Olha só, então, esse triângulo pequenininho aqui embaixo, ele é semelhante ao triângulo maior, tá? Então, essa semelhança aí, gente, é batata, a gente acaba resolvendo qualquer questão que envolve troncos, tá bom? Vamos resolver então a próxima questão, questão de número 2. Excelente aula, tá, gente? Uma excelente aula que vocês acabam aí aprendendo bastante, bastante, bastante. Olhem só de onde é que é essa questão agora, ó. Escola preparatória de cadetes do exército, questão aqui muito interessante, não é uma questão complexa e eu vou ensinar tudinho pra vocês. Olha só o que diz aqui, ó. Um recipiente em forma de cone circular reto, olha só, como a gente pode ver aqui, né? Com raio, com raio da base R, olha só, raio R e altura H, então essa altura aqui, ó, nós temos altura H, um H minúsculo, está completamente cheio de água e óleo. Reparem que o óleo está na parte superior, porque é um líquido aí, ele é menos denso que a água, entre aspas, né, ele pesa menos, a água pesa mais, então a água está mais abaixo, tá? Sabe-se que a superfície de contato entre os líquidos está inicialmente na metade da altura do cone. Gente, essa informação aqui, ó, ela é crucial. Ferreto, o que que você quer dizer ali com a superfície de contato desses dois líquidos? É este círculo que está aqui, gente, ó. Nós vamos ter isso daqui, ó, a superfície de contato entre a água e o óleo está na metade da altura. Então a gente pode até pensar da seguinte forma, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, essa altura aqui, ó, eu posso dizer então que está bem na metade da altura, essa altura H ficou dividida aqui, ó, em dois pedacinhos que eu vou chamar X para cada um, tá? Isso aqui vai ajudar bastante para nós aqui na resolução. Vamos continuar a leitura. O recipiente dispõe de uma torneira que permite escoar os líquidos de seu interior, conforme indicado na figura. Então aqui embaixo, gente, está bem pequenininho aqui, ó, mas tem uma torneirinha, tá? Que permite escoar. Aí, olha só, se essa torneira for aberta, exatamente, olha só, aberta, exatamente até o instante em que toda a água e nenhum óleo escoar, ou seja, sair, a altura do nível de óleo medida a partir do vértice será e abaixo nós temos as alternativas. Se vocês forem olhar as alternativas ali, gente, já vão ficar até com medo ali das respostas, né, de começar a fazer essa questão. Então, basicamente, é o seguinte, vamos começar, vou resolver essa questão como se você nunca tivesse visto o assunto troncos, tá? Então, preste bem atenção. Temos aqui o cone, o recipiente. Então, nós colocamos água, colocamos óleo, são dois líquidos ali imissíveis, né, eles não se misturam e existe ali uma altura, bem na metade da altura, para baixo é água e para cima é óleo, beleza? Então, por isso que ficou dividido em X e X ali na questão, tá bom? Vamos fazer agora o que eu digo é uma semelhança entre o cone que está embaixo, que é o cone formado por água e o cone maior, tá? Que é o recipiente, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui ó, deixa eu falar novamente para vocês, eu vou fazer uma semelhança entre este cone que está aqui embaixo, tá? Que é só água e o cone maior, tá? Então, por exemplo, como é que a gente faz a semelhança? Vou comparar o volume, olha só, o volume, por exemplo, deixa eu pegar em azul aqui ó, o volume, por exemplo, do cone maior, que é o recipiente, está para o volume do cone menor, que é o volume que possui água, ou seja, o volume da água, né? Então, ó, o Vzão é o volume maior, o VH2O é o volume da água que nós temos aqui embaixo. Assim como a altura do cone maior está para a altura do cone menor, tá? Então, eu já vou fazer o seguinte ó, a altura do cone maior a gente vai ter aqui ó, é o X mais X, a altura do cone maior é duas vezes o X, está para a altura do cone menor, que é essa altura que está aqui embaixo, a altura da água é somente um X. Agora o seguinte aqui é muito importante, eu sei que muitos de vocês já sabem o que tem que fazer aí, mas sempre, nós estamos fazendo uma relação de volume e segmento, uma comparação de um cone maior, que é o recipiente, comparando com o cone menorzinho, que é o cone de água, que eu risquei em verde ali embaixo. Comparando esses dois sólidos, gente, volume com as suas alturas, nós temos que o volume está sempre em metro quadrado, metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, né? Enquanto que a altura é sempre metro, centímetro, milímetro, decímetro, sempre elevado ao expoente 1. Então, a gente é obrigado a elevar ali ó, do lado direito, os segmentos na potência 3. Eu sei que muitos de vocês sabem disso daí, mas tem alguns aí que talvez não saibam, então tem que elevar ao expoente 3. Vou repetir para vocês aqui no próprio questão ó, nós estamos comparando o volume do lado esquerdo e do lado direito é a altura. A altura é metro, centímetro, a gente tem que elevar no expoente 3 para trabalhar com a mesma unidade. Bom, nessa situação aqui a gente já pode cortar um x daqui com um x daqui e 2 elevado ao expoente 3, gente, é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, vamos ficar com o valor 8. Aí o que acontece? O volume da água, H2O, ele passa para o outro lado multiplicando, por exemplo, este 8 e nós vamos ter o seguinte ó, que o volume do recipiente, que eu estou chamando de V, né? O volume é exatamente igual a 8 vezes o volume de H2O. Beleza? Agora vamos pensar na seguinte situação. A gente sabe que o volume maior, olha só, o volume maior é exatamente igual ao volume de óleo mais o volume de água. Concorda comigo? O volume maior, então eu vou substituir por 8 que multiplica o volume de H2O, né? Então, no lugar do V é 8 vezes o volume de água. É igual ao volume de óleo mais o volume, estou fazendo bem devagarinho aqui, tá? Para vocês entenderem bem isso daqui. Se eu passar para o lado de lá, ele passa com o sinal negativo. Nós vamos ter 8 VH2O menos 1 VH2O. Nós vamos ficar com 7, ou seja, 7 vezes o volume de água é exatamente igual ao volume de óleo, tá? Conclusão, deixa aparecer aqui no cantinho para vocês, vou explicar tudinho para vocês. Está aqui o nosso recipiente. Não, ele está assim, né? Então, o nosso recipiente está aqui, o cone, tá? Então, ele está dividido bem na metade, tá? Significa o quê? Que o volume total aqui, ou Vzão, é 8 vezes o volume que nós temos aqui embaixo, o volume de água. Então, pensando em números, vamos supor que esse recipiente tenha 8 litros. Então, se tudo é 8 litros, aqui embaixo é 1 litro, porque o volume maior é 8 vezes o volume desse cone menor. Então, seria 8 litros para tudo, 1 litro aqui para baixo e 7 litros para óleo. Então, 7 litros de óleo mais 1 litro de água vai dar 8 litros do volume maior. E aqui, gente, vou aparecer até em tela cheia para vocês aqui para falar o seguinte. Isso aqui é muito importante. Vale tanto para cone quanto para pirâmide, tá? Olha para mim aqui, ó. Larga tudo que você está fazendo, olha para mim. Sempre que você seccionar um cone, tá? Ou uma pirâmide, bem na metade da altura, vai dividir em dois sólidos. Esse sólido de cima, o volume deles, o que ficou aqui em cima, é 7 vezes maior do que o volume do sólido que está aqui embaixo, que é o volume do tronco. Então, aqui nós vamos pensar em litros, ó. Aqui em cima nós vamos ter 1 litro, aqui embaixo nós vamos ter 7 litros e o total será 8 litros. Então, é para 1, para 7, para 8. Beleza? Então, 80 litros. Aqui embaixo são 70 litros, aqui em cima são 10 litros. Beleza? Sempre divide na razão 1 para 7. Não importa se é um cone mais aberto, se é um cone mais fechado, se é uma pirâmide mais aberta, se é uma pirâmide mais fechada. Se seccionou bem na metade, grava isso daí que sempre será. O volume de cima, ele é 7 vezes menor do que o volume de baixo. Claro que é a mesma coisa dizer que o volume de baixo ficou 7 vezes maior que o volume de cima. Beleza? Então, por exemplo, você lá no final do ano, né? Lá na festa de Réveillon, tá ali com uma taxa de champanhe, tá assim, pequenininha, né? Então, aqui assim, botou champanhe e se você disser assim, ó, poxa, eu vou tomar champanhe só metade do copo aqui, ó. Copo em formato de um cone. Vou tomar só a metade da altura, você vai beber 7 oitavos do copo. Se tem 80 ml do copo, você vai ter bebido 70 ml e deixou. Ó, minha amiga, ó, te dou ali 10 ml para você, fica 70 ml para mim. Beleza? Se ficar bem na metade da altura, é sempre assim. Tenho certeza que você entendeu isso que eu quis falar para vocês. Vamos continuar? Então, deixa eu sair aqui da frente. Agora, o que acontece? Deixa eu voltar aqui assim nesse cantinho, tá? Então, a gente vai agora abrir uma torneirinha, são dois líquidos imissíveis, né? Eles não se misturam. Então, a gente vai abrir uma torneira, vai o líquido menos denso, desculpa, mais denso, vai acabar saindo, saindo, saindo e a quantidade de óleo vem descendo, vai descendo, vai descendo, até que sai toda a água e aí a gente fecha a torneirinha. Fechou a torneirinha e nós ficamos, então, com o somente óleo aqui. E a pergunta é, quando saiu toda a água, a pergunta é a que altura ficou o óleo aqui? Porque a água já saiu, então o óleo desceu, ficou uma parte com o ar aqui em cima, tá? Então, essa parte aqui que é a altura que ela ficou. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vem comigo aqui, ó, nós vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar assim, ó, até vou fazer um desenhinho aqui para vocês, mais ou menos assim, ó. Olhem só. Então, tá aqui o nosso reservatório e o óleo, óleo. Então, ele desceu, né? Ele desceu, na verdade, saiu toda a água, toda a água saiu e nós vamos ficar, então, apenas com o óleo. Agora, o que nós temos aqui, gente, é óleo, tá? Esse é o volume de óleo, óleo. A pergunta é justamente quanto é que é essa altura que ficou aqui, ó. Essa altura que ficou aqui, eu vou chamar, por exemplo, de Y. Já que eu já coloquei X lá, vou chamar aqui de Y, beleza? Então, o óleo desceu e a água saiu inteira. A gente sabe que o volume de óleo é sete vezes maior que o volume de água e o volume do recipiente inteiro é oito vezes o volume de água, tá? Então, a gente pode afirmar com certeza que o volume de óleo, olha só, volume de óleo, ele é exatamente igual a sete vezes o volume de água. O volume de água, gente, passa o oito dividindo, é o volume de total do recipiente dividido por oito. É aquela relação sete para oito para um. Então, o volume de óleo, gente, ficou sete oitavos do volume do recipiente. Lembra que o volume de óleo era tudo isso daqui que nós tínhamos aqui em cima. Tudo isso daqui, ó, era o volume de óleo que ocupou a parte de baixo agora. Bom, então deixa eu só descer um pouquinho aqui e vamos fazer a continha que ela será bem pequenininha. Olha só, a gente pode afirmar, então, que o volume de óleo está para o volume total, assim como a altura do líquido do óleo ali, que é o y, está para a altura total que eu chamei de, que a gente sabe que é o h. Tudo bem? E isso aqui elevado ao expoente 3. Estamos comparando o volume com o segmento. Então, tem que elevar o expoente 3, como eu expliquei aqui na parte superior. Bom, o volume de óleo, gente, é 7v sobre 8. Então, 7v sobre 8 dividido pelo v, isso aqui é igual a y dividido por h elevado ao expoente 3. Olha só, podemos cancelar este v com este v, nós vamos ficar com sete oitavos. Este 3 vai para o outro lado tirando uma raiz cúbica, não é verdade? Então, nós vamos ter aqui o y dividido pelo h é igual a uma raiz cúbica de quem? De 7 oitavos. Bom, raiz cúbica de 7 oitavos, raiz cúbica de 7, não tem o que fazer. Agora, raiz cúbica de 8, que está no denominador, raiz cúbica de 8 é 2, já que 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, nessa situação, o h aqui, que está dividindo, ele passa para lá multiplicando essa raiz cúbica e nós vamos ter, então, que o y, que é justamente o que nós deveríamos descobrir aqui, o y é exatamente igual a raiz cúbica de 7 dividido por 2 e tudo isso vezes o h que nós temos ali. E essa alternativa, gente, olha só, nós encontramos exatamente na letra A de América. Vamos para a nossa próxima questão, tá? Nossa próxima questão, questão número 3 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa questão diz o seguinte, ó, na figura abaixo estão representados um cubo de aresta 3, então nós temos aqui um cubo de aresta 3, ó, vamos colocar então aqui, ó, isso aqui é 3, isso aqui é 3, isso aqui é 3, e uma pirâmide triangular de altura 9, opa, então toda essa altura aqui, gente, é exatamente igual a 9, tá? Os pontos A, B e C, nós temos aqui embaixo, ó, o A, o B e o C são versos da pirâmide e do cubo, e V pertence ao prolongamento de BG. Enfim, gente, só explicou o que está aparecendo aqui na figura. A pergunta, ó, o volume comum aos dois sólidos, quer saber então exatamente este volume que está assombreado aqui assim, que nada mais é, pessoal, reparem, ó, nada mais é do que um, olha só, do que um tronco de pirâmide que nós temos ali, ó, olha aí, ó, aqui nós estamos só assombreando aqui as duas bases, tá? Então nós temos aqui embaixo um tronco de pirâmide, só a parte de baixo aqui da pirâmide. Como eu falei para vocês, a melhor forma de nós abordarmos esse tipo de questão é nós fazendo aqui uma semelhança, tá? Vamos fazer uma semelhança de triângulos. Então mais ou menos, ó, vamos ter aqui, o que eu desenhei é todo este triângulo que está aqui, tá? E aqui nós vamos ter assim. Bom, foi dito que aqui, ó, aresta da base, então aqui assim, ó, nós temos o valor 3, tá? Aqui assim, ó, também é 3, aresta do cubo, aqui é 3, tá? Se a altura total é 9, gente, então se tudo isso aqui é 9, tem 3 ali embaixo, então nós vamos ficar com o 6 aqui em cima, e eu não sei, por exemplo, quanto é que vale este segmento aqui, que é o x, ó, que é este pedacinho que está aqui, eu não sei quanto é que vale aquele x. Então, fazendo aqui uma semelhança de triângulos, ó, o 6 está para o x, assim como o total, que é o 9, está para o 3. 9 está para o 3. Olha só, multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter 18 dividido por 9, vamos ter aqui o x igual a 2, tá? Então descobrimos o valor do x. Agora, gente, olha só, a gente quer saber o volume do tronco dessa pirâmide, a gente pode fazer assim, ó, O volume do tronco é justamente o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor, tá? Calculou o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor, e a gente vai achar aqui o volume do tronco. Bom, o que que seria é o volume da pirâmide maior? Então isso aqui tudo, ó, é exatamente igual a 1 terço, que multiplica a área da base da pirâmide maior. Então, se nós olharmos aqui de baixo, o que que nós iremos encontrar, gente? Se nós olharmos de baixo, nós vamos visualizar algo mais ou menos assim, ó. Olhem só. Concordam comigo? Que a metade da base aqui, ó, do quadrado, esse quadrado tem lado 3. A base dessa pirâmide maior, do total, né, é somente a metade do quadrado. A área do quadrado inteiro é 3 vezes 3, que é 9. Então a área da base da pirâmide maior, no caso, será o 9 meios. Então é 1 terço que multiplica a área da base vezes a altura da pirâmide maior, que foi dita aqui, ó, que é 9. A altura maior aqui, ó, é 9. Beleza? Fechou? Então vamos lá. Menos o volume da pirâmide menor. Essa volume da pirâmide menor, gente, é a pirâmide pequenininha que está aqui em cima. Então é 1 terço, tá? Agora, olhem só, o que que seria a base dessa pirâmide menor, gente? É esse pedacinho aqui, aquele triângulo. Se nós olharmos de cima, agora vamos olhar de cima, ó, olhando de cima aqui esse sólido, a gente vai ter a face superior do cubo, tá? Mais ou menos assim. Agora, aquele triângulo ali, gente, é um triângulo formado, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Está aqui a base da pirâmide menor, que é essa pirâmide que está aqui em cima, ó, só essa pirâmidezinha pequenininha que está aqui, ó. Essa é a pirâmide menor. Reparem que nós descobrimos quanto é que vale o x, é 2, então nós vamos ter aqui, ó, esse segmento aqui valendo 2. Reparem que, novamente, a gente pode fazer uma analogia com o quadrado. A área da base dessa pirâmide menor é a metade da área do quadrado. O quadrado inteiro aqui é 2 vezes 2, é 4 a área desse quadrado. Seria toda a parte em cima aqui, né? 4, como é metade, nós vamos ter 2. Então, a área da base é 2 ao quadrado, que é 4, dividido por 2, ficamos com 2. Vez a altura da pirâmide menor, gente. Essa altura aqui, ó, nós sabemos que é 6, tá? Isso daqui dá quanto, gente, ó? 9 dividido por 3, teremos o valor 3. Ou seja, 3 vezes 9 dá 27, dividido por 2, 27 meios, menos, aqui, ó, 6 dividido por 3, isso nós vamos ficar com o valor 2, e aqui, então, será quanto, gente? 2 vezes 2 dá 4, tá? E isso daqui, gente, é a mesma coisa que, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, ó, dá 27 menos 8, ou seja, 19 meios. Esse aí é o volume, então, é do tronco, beleza? Que é o volume comum aí dos dois sólidos, 19 meios, a alternativa correta, a letra E, de Equador. Beleza? Beleza? Fechamos a questão 3? Vamos, então, para a saideira agora, para a gente fechar com chave de ouro essa questão, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó, essa questão aqui, é da UDESC, para quem não sabe, gente, a UDESC aí, é a Universidade Estadual de Santa Catarina, tá? Diz assim, ó, Considere um tronco de pirâmide regular, tá? Cujas bases são quadrados com lados medindo 4 centímetros e 1 centímetro. Só para você ter uma ideia, olhem só o que está aparecendo ali, é esse tronco aqui, ó, é um tronco de pirâmide de base quadrangular, aqui em cima tem o lado valendo 1, como ele disse, e aqui o lado vale 4, tá? Quadrado menor em cima, quadrado menor embaixo. Beleza? Deixa, vamos voltar aqui para a nossa questão. Aí diz assim, ó, se o volume deste tronco é 35, então a altura da pirâmide que deu origem ao tronco? Gente, a pergunta é a altura da pirâmide que deu origem ao tronco. Então, por isso, nesse tipo de questão, é importante que você visualize, né, pelo menos tente visualizar ali, ó, mais ou menos o que está acontecendo. Então, nós temos aqui, ó, uma pirâmide, e o tronco de pirâmide, eu fiz, então, uma secção aqui, assim, ó. Olhem só, aqui nós seccionamos, tá? Essa parte de baixo aqui, ó, foi dito, então, que ares da base maior aqui é 4, opa, para aí, ares da base maior aqui é 4, ares da base menor aqui é 1, beleza? Foi dito que o volume do tronco, olha só, é de 35, e a pergunta é justamente quanto é que a altura da pirâmide maior, toda essa altura aqui, ó. A saída aqui, gente, é nós pensarmos, por exemplo, até numa relação relação de semelhança, no caso, a semelhança entre os dois sólidos. Querem ver, ó? Vamos fazer o seguinte, ó, o volume da pirâmide maior está para o volume da pirâmide menor, assim como a aresta da base da pirâmide maior, que é o 4, está para a aresta da base da pirâmide menor, que é 1. Comparando o volume aqui, ó, com o segmento, tem que elevar isso aqui, ó, ao expoente 3, e a nossa conclusão aqui, que é que Vzão dividido pelo Vzinho é igual a 4 ao cubo, que é 64, ou seja, o volume da pirâmide maior, olha só, o volume da pirâmide maior é 64 vezes o volume da pirâmide menor. Beleza? Bom, o volume do tronco, gente, foi dito que é 35. Agora, esse 35 é o volume do tronco, ou seja, é o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Como a gente sabe que o Vzão é isso daqui, ó, nós vamos ter, então, que o 35 é exatamente igual ao Vzão, que é 64 Vzinho menos este Vzinho, que é o volume da pirâmide menor. 64 Vzinho menos Vzinho, isso aqui dá 63 Vzinho é igual a 35, ou seja, o Vzinho é 35 dividido por 63. São números feios aqui, gente, mas a gente está no caminho certo, acredite. Agora, o que a gente sabe? O volume da pirâmide maior, então, é 1 terço vezes a área da base vezes a altura. O volume da pirâmide maior, gente, olha só, é 64 Vzinho, ou seja, 64, o Vzinho está aqui, ó, 35 sobre 63, isso aqui é igual a 1 terço, que multiplica a área da base da pirâmide maior, gente, essa área da base aqui, ó, é 4 vezes 4, um quadrado de lado 4, ou seja, a área da base é 16, vezes a altura, agora nós vamos calcular justamente esta altura que nós temos aqui, ó, quanto é que é a altura da pirâmide que deu origem a esse tronco de pirâmide. Bom, poderíamos simplificar aqui, ó, olha só, 63 dividido por 3, vamos ficar com 21 aqui, 64 dividido por 16, ficaremos com 4 aqui e 1 aqui, ou seja, a altura, gente, o H aqui, ó, é exatamente igual a 4 vezes 35, tá, isso aqui é 140, dividido pelo 21 que nós temos no denominador. Olha só, simplifica por 7, divide por 7 o 140, vamos ficar com o valor 20, divide por 7 o denominador, 21 dividido por 7 é 3, e 20 sobre 3, a alternativa correta é a letra C de Canadá, beleza? Ai, 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 certo, gente? bom, deixa eu aparecer aqui no cantinho pra vocês, fiquei um pouquinho na frente aqui da resposta, tá, gente? Mas essa resposta aqui, ó, essa resposta aqui é 20 terços, alternativa a letra C de Canadá. Questão aí muito interessante, tá, gente? é, envolve aqui troncos, 4 questões de troncos, eu aconselho que, você agora, depois de ter anotado tudo isso que eu expliquei aqui, gente, tente refazer, se você conseguir refazer essas 4 questões que eu acabei de explicar pra vocês, refazer ela sozinho, tá, você vai ter um bom entendimento, com certeza você vai ter um bom aproveitamento em relação a esse assunto. Gente, muito obrigado, tá, muito obrigado pela participação de vocês, um abração, e até mais, tchau, tchau. Tchau.